Hoje em dia os bandidos não estão perdoando nada, da mesma forma que fizeram com o casal aí. Você acredita que até merenda escolar os bandidos estão roubando? E pra escola, pra abrir a cabeça, pra aprender o que presta, infelizmente, muitos não vão. Mas pra roubar merenda... Só que nesse caso, o sujeito se deu mal. Ele entrou em uma escola municipal aqui de Divinópolis e as câmeras estavam... O flagraram. Resultado, foi parar no Chilendró. Ó, confira aí. Para entrar na cozinha, o homem entorta a grade de ferro que fica na porta e passa por baixo. Com o auxílio de uma lanterna, o ladrão vasculha todo o local em busca de objetos de valor. Ele abre a geladeira e continua procurando. Depois de alguns minutos, ele pega um botijão de gás e o leva para fora. O ladrão ficou dentro da escola por quase uma hora. O furto aconteceu na escola municipal Professor Evelina Greco Santos, que fica no bairro Santa Lúcia, em Divinópolis. A porta que o ladrão arrombou para furtar os alimentos ficou bastante danificada. Com as imagens do circuito interno, os militares reconheceram o suspeito. Segundo a PM, ele mora a um quarteirão da escola e é um ex-aluno. Quando os policiais chegaram na casa dele, o rapaz estava dormindo. Chegando na casa dele, foi concedida a nossa entrada pela mãe do autor, a entrada em sua residência, onde localizamos no interior da residência os dois botijões de gás, que foram reconhecidos pela diretora da escola como sendo de propriedade da escola. E na geladeira de sua residência, os 10 quilos de carne, aproximadamente 10 quilos de carne, também reconhecidos pela diretora como propriedade da escola. Já todos embalados aí para servir de merenda para as crianças. Geraldo Vitor Costa, de 20 anos, foi preso suspeito do furto. Ele estava com o mandado de prisão em aberto. Toda a carne e os botijões furtados foram recuperados e devolvidos à escola. Estava vendo aqui, né? Novo, fortão, jovem, muito jovem. E aí o cara, ex-aluno da escola, chega lá e rouba dois botijões, carne, você viu aqui a merenda. E ele chega em casa, entra com isso para dentro de casa. E será que as pessoas que estavam nessa casa não perceberam? É estranho, né? De repente você sai para dar uma volta e volta para casa com dois botijões e 10 quilos de carne e assim aparecem do nada. Carne congelada, certamente, porque é a carne que é usada na escola. E a pessoa que mora junto não desconfia, não sei se pai, mãe, parente, quem de repente estivesse na casa. Não dá para entender como é que a pessoa entra com isso tudo e ninguém fala nada. É uma pena que ir para a escola para aprender o que presta, parece que ele não foi. Lamentavelmente. Mas a polícia fez o trabalho dela. Bom demais. Parabéns.